Olá, viajantes do meu coração! Hoje estamos aqui para ver onde é melhor se hospedar na cidade eterna, Roma, e na capital do Renascimento, Florença, aqui no... Vamos começar por Roma. Onde é melhor se hospedar em Roma? A primeira coisa que você tem que avaliar é quanto você aguenta caminhar. Por que isso? Porque se você não é de muito caminhar, gente, não adianta você não vai, se você nunca caminha, você não vai chegar e caminhar mais de 6km, mais de 7km nas tuas férias. Então, você deve priorizar ficar próximo a uma parada de metrô. E apesar de que Roma é uma cidade grande, só tem 3 linhas de metrô. A linha A, B e C. E por que isso? Porque toda vez que eles tentam expandir o serviço, eles encontram com algum sítio arqueológico, com alguma coisa, assim, que eles têm que escavar. E isso, vocês sabem, demanda muito dinheiro, muitas pessoas, muitos profissionais e muito tempo. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, vamos dar uma olhadinha no mapa? Comigo? Vou pôr meus óculos, vamos lá. Estão vendo aqui, ó, essa zona é super turística. Porque nós temos aqui o Panteão, aqui nós temos, ó, Piazza Navona, e todas as margens do rio que você vai chegar caminhando, tem aquela Boca da Verdade, que está por aqui, ó, tá vendo, ó, Boca della Verità. Então, e olhem, podem perceber que próximo mesmo não tem nenhuma parada de metrô. Então, você ficar nessa região também, ó, Campo de Fiore e tal, significa que você vai ter que caminhar, ou que você vai ficar, é... Você vai depender de ônibus, de bondes e de táxis. Importante lembrar que se você depender de ônibus e de bondes, você deve comprar os bilhetes antes de subir a estes transportes, porque não tem cobrador. E se você for pego dentro de algum deles sem bilhete, você pode... Não, você pode não. Você vai receber uma grande multa. E onde que eu compro esses bilhetes? Você compra... Você identifica os lugares de venda, por exemplo, os tabacos, onde vende cigarro, essas coisas assim, e eles têm essa T azul. E também nas banquinhas e jornais. Então, lembre-se, se você for pegar bonde ou ônibus, você tem que comprar os bilhetes antes. Agora, vamos supor que você prefira, então, priorizar aquelas regiões que têm uma parada de metrô próxima. Tente ficar próximo das linhas... Próximo das linhas A ou B do metrô, tá? Que são as que estão próximas, assim, que vão te levar a grandes atrativos turísticos. Inclusive, do outro lado do Rio, lá, para conhecer o Vaticano. Vamos ver aqui agora sobre o mapa quais são as melhores regiões para você se hospedar em Roma. Lembrando que também, em Roma, existe mais de uma estação de trem. A principal é a Termini. E olha aqui onde está a Termini. Aqui tem uma descidinha. Claro, quando você voltar, tem uma subidinha. E próxima a estação, não é uma região, assim, bonita, tá? Não é tão insegura como falam, mas insegura é dentro mesmo das estações, e não só da Itália, porque eu já tive problema numa estação lá nos países nórdicos. Então, as estações, de maneira geral, você não é um lugar, assim, que você tem que tomar mais cuidado, com carteira, com mala, essas coisas. Eu coloquei para vocês um hotel que está do lado da estação, mas a minha região preferida é essa daqui, que é conhecida como Monte, que está perto do Teatro Real, tá? Tem umas partes, assim, que são bem mais bonitas da cidade, e também tem umas ofertas de hotéis interessantes, tá? E outra coisa legal é que fica, por exemplo, esses dois hotéis aqui, ó, este e este, estão entre duas estações, estão bem pertinho da República, mas caso você necessite, também pode pegar aqui no metrô da Termini, porque aqui na Termini passa a linha A e B, e aqui na República a linha A. Agora vamos supor que você não abra mão de ficar no burburinho turístico, mas também quer ficar num lugar que tem uma logística fácil de locomoção, né? Então, eu recomendo que você fique próximo à parada Barberini ou Espanha. E você pode ver que aqui também vou te deixar muitas opções de hotéis próximos a essas duas estações. Aqui, gente, já os preços, a relação custo-benefício não é tão legal, e os preços sobem, né? Tem um achadinho que eu vou deixar, que é sensacional, mas lembre, para conseguir esses achadinhos, você tem que reservar com antecedência, tá? Então, essa região aqui é bem interessante para quem realmente não abre mão de ficar no burburinho. Do outro lado do rio, eu já fiquei aqui próximo ao Vaticano, próximo a essa parada de metrô Otaviano, que é a linha A. Podem ver que está bem pertinho, aqui está o Musei Vaticani. É uma região, gente, residencial, então, quando a gente foi pela noite, a gente sempre cruzava o rio, sabe, na região assim com mais agito. De repente, se você vai com família, você sabe que à noite você fica mais dentro do hotel e tal, pode valer a pena. E também, o que acontece é que aqui os preços são bem melhores, a relação custo-benefício melhora, e muito. E por isso, eu vou deixar aqui para vocês um hotel também. No Trastevere, gente, você teria esse problema de não ter nenhuma... Olha, pode olhar aqui, ó. Nenhuma estação de metrô próxima. Nem aqui, ó. Vocês têm que... Olha, tá vendo? Olha só. Aqui não tem nenhuma. Então, você estaria aí tendo que usar praticamente ônibus ou cruzando aqui para pegar... Tem aqui também uns bondezinhos que passam. Então, você ficaria sujeito a utilizar esse tipo de transporte público. Mas eu também vou deixar uma opção para vocês. E é aquela Roma, assim, mais profunda, mais com cara de interior, que é interessante, mas, de repente, se for a sua primeira vez em Roma, eu optaria por outras zonas. E nessa viagem, que vai ser, eu acho que é a minha sexta vez em Roma, eu vou ficar num bairro chamado San Giovanni. Olha só. Eu vou ficar aqui entre essa estação de metrô San Giovanni e a ré de Roma, tá? E bem do ladinho da Basílica de San Giovanni em Laterano, da Escala Santa e tal. E bem uma distância, porque eu estou bastante acostumada, eu e o Antônio caminhar muito, é uma distância bem legal aqui, ó, do Coliseu. E vai ser a minha primeira experiência em Abinebi. Eu sou um pouco reticente, vamos ver como que, como vai, como será. E uma das minhas reticências, eu penso assim, eu me coloco no lugar dos outros, das outras pessoas e penso que se minha vizinha colocasse o apartamento dela no Abinebi, a cada três, quatro dias, tivessem pessoas diferentes aqui, eu não sei se eu ia curtir. Então, depois eu conto pra vocês como foi essa, essa, essa experiência aqui em Roma. E você já sabe que esses hotéis, que eu estou mostrando, vai ter um post no sábado lá no www.teromaquia.com com detalhamento deles, mas que você já pode acessá-los através do link que está aqui embaixo do vídeo. Nesse link, você clica e vai dar nesse mapa que eu te mostrei e aqui, ó, se você clicar sobre os hotéis, você encontra para saber mais ou reservar, clique aqui. Então, você vai entrar na página do nosso parceiro, que é o Booking, e você vai poder ver fotos, outros comentários, as pessoas e também os preços. E agora, onde se hospedar na capital do Renascimento? Mais conhecida como Florença ou Firenze. A cidade, primeira coisa, é super gostosa para caminhar, principalmente do lado que está, do lado das estações de trem e, porque não é mais plana e tal, só que não tem metrô. Então, o que acontece? Se você ficar muito afastado, você vai depender basicamente de ônibus e também aquela mesma coisa de Roma, tem que comprar o bilhete antes de entrar, a mesma, a mesmíssima coisa e isso na Itália inteira. Isso dentro da cidade, tá, gente? Nos ônibus urbanos, metropolitanos, acho que seria a palavra mais adequada. Então, diante dessas circunstâncias, vejamos as regiões que eu recomendo para você. Vão aqui dar uma olhadinha no mapa. Firenze também, Florença também, tem mais de uma estação de trem, mas a principal é essa daqui, Santa Maria, Nova Ela. E esta região, próxima estação, é onde você deve se hospedar se a sua mala é grande, você não é muito de pegar táxi. e se você for utilizar a Florença como base para explorar a Toscana de transporte público, porque aí você já tem a estação de trem próximo e na frente da estação tem uma espécie assim de rodoviária onde saem os ônibus que fazem algumas das pequenas cidadezinhas da Toscana. Então, é um lugar excelente. Eu vou deixar aqui como vocês podem ver, dois hotéis que estão nas laterais da estação, mas os que eu gosto mais são aqueles que estão na frente e junto aqui está a Piazza de Santa Maria Novela e a Basílica de Santa Maria Novela. Então, vou deixar quatro hotéis. Se você quer estar mais ainda central, mas aqui tudo perto desse lado do rio, tá? Tudo pertinho. Eu vou deixar opções que estão entre a estação e o Duomo, a Catedral da Cidade, vou deixar duas opções e também duas opções que estão entre a Catedral e as margens do rio. Aqui vocês estão vendo a Ponte Vecchio, que é aquela ponte famosa da cidade, tá? E a grande maioria dos atrativos estão desse lado do rio e aqui a cidade é plana, gente. Também vou deixar uma opção interessante, bem próxima, a galeria da Academia, Academia, acho que não sei como se fala em italiano, onde está o Davi, aquele homem maravilhoso do Michelangelo. e essa que seria um meio termo, esse daqui é um hotel muito interessante, que é um meio termo, assim, que ele está bem próximo da Academia também e relativamente próximo da estação de trem. Resumindo, desse lado, desse lado aqui do rio, você vai ficar mais cômodo. e também há uma caminhada cômoda dos principais atrativos desse outro lado, que são a Piazzale Michelangelo, aqui, gente, é uma subidona do Palácio Pitti, que também dá só pegar a Ponte Vecchio aqui, ó, ui, você já chega, e também de uma capela que está dentro dessa igreja aqui, que é Divine, que é uma capela que está na Chiesa de Santa Maria del Carmine. Então, basicamente, os atrativos, assim, que a maioria das pessoas visitam desse outro lado do rio são esses. Então, eu acho que não justifica você ficar deste lado, sinceramente. Você já sabe, se quiser acessar esse mapa e dar uma olhadinha nos hotéis, é só clicar no link que está na descrição. Ou, se quiser saber mais da minha opinião de cada um dos hotéis, no sábado tem post lá no turomaquia.com. Na próxima semana, eu vou contar daqueles atrativos que você precisa reservar com antecedência. Primeiro, para não dar com os burros na água, ou seja, não conseguir entrar, ou para não ficar três horas numa fila, num calor, que no verão de Roma pode chegar a 40 graus. E você já sabe, para não perder, se inscreve no nosso canal, compartilha com os teus amigos, dá um like nesse vídeo. Eu sou a Patrícia de Camargo, este é mais um vídeo do Ildo Tia Parnente, a websérie que te ajuda a planejar uma viagem incrível para a Itália. Beijo no coração!